Menino, avacino menino, avacino, yeah, yeah, avacino, yeah, yeah Você sentiu medinho, até porque é Jordan Peele e os três segundos do Jordan Peele não é focado em você tomar susto, é focado em um terror atmosférico, você está aqui no mundo, esse estilo de terror O filme em si é muito bom, a trilha só, na hora é muito boa, os sons dos ambientes te botam lá, tá ligado? É a parte do terror, o som que você escuta e no decorrer do filme você vai entendendo o porquê daqueles sons, os atores como sempre estão impecáveis A dupla que faz os irmãos, caraca, é muito, é, mano, é muito, é muito crível, você olha pra ele e fala, caralho, parece aí meu irmão, tá ligado? Tem um irmão mais fechado, mais antissocial e outra irmã mais ligada no 220 e querendo interagir, querendo conhecer o mundo Tem um pai deles que tem, que tem um lance neles lá, uma coisa no passado que eu não vou contar, porque senão a gente não chegou ainda na área do spoiler Ah, os atores com adjuvante estão lá, não são mó grande coisa, mas estão lá, entendeu? O ator que faz o técnico de TI que vai lá pra ajudar eles, ele até que eu achei melhor do que o ator que faz o diretor de cinema O diretor de cinema, eu não curti muito dele não, mas o TI eu já curti ele, eu já achei ele mais humanizado, entendeu? Mas só que eu acho que o diretor de cinema foi mais uma pegada do Jonathan Peele pra fazer meio que uma crítica Ou botar ao máximo, satirizar ao máximo o diretor de cinema que deve ter algum direito do nível daquele cara Então é isso daí, Nope, filmaço aí, ó Não é nem um spoiler pra que ele é GT, porque todo mundo já sabia que ele era GT O trailer mesmo já mostra, já mostra isso daí, o pôster também Então eu recomendo muito vocês assistirem no cinema O filme ele segue, ele segue a linha de Jordan Peele Ele começa lento, ele começa dando você um tempo pra conhecer os personagens Mas ao mesmo tempo, nesse tempo de conhecer o personagem Vai acontecendo coisa e você vai falando Ih, tem alguma coisa de estranha, hein? Tem alguma coisa de estranha E com isso o filme vai escalonando, o filme não para de escalonar até o ápice do final O final é absurdo, é fora do comum, tá ligado? O final, mano, é fora do comum Compensa muito você pegar e assistir no cinema, vale muito a pena E agora a gente vai começar a reagir o trailer e logo vai ter spoiler Eu vou tentar dar o menos spoiler possível Pra não estragar a sua experiência na hora que for assistir o filme Então vamos aqui pro trailer Esse começo aqui, ó Pera aí Quando aparecer a cena eu vou explicar Esse daqui é praticamente o começo do filme O que tá atrás aqui, ó É o principal Ele é o irmão dela, ele é o que é mais fechado E ele foi contratado nessa cena aqui Pra levar só o cavalo Pra fazer um comercial E a irmã dela é que deveria fazer uma apresentação, alguma coisa assim Mas só que ela demorou pra chegar Aí a galera ficou incomodando ele e o cavalo Ele já tá triplo, já parece trabalhador brasileiro Aí é o rancho deles Caralho, o filme já começa O trailer, quer dizer Já começa mostrando já uma coisa impecável, cara Isso daqui Quando chega essa parte aqui do filme que é pra lá no final Você fala Isso daqui é esse tema Te dá vontade de reassistir Esse daqui, ó É porque outra coisa que eu não falei antes O filme ele é dividido em capítulos Cada capítulo é o nome Entendeu? Aí E geralmente é o nome dos cavalos deles Isso daqui é o capítulo Onde ele tá conversando com o pai dele Se passa no passado Essa conversa Aquele ali é o cavalo sortudo Caraca, esse daí também é logo no começo A irmã dele chega e fala Ih, você viu o fantasma tá lá fora Aí ele, ué, como é que o cavalo foi parar lá? O fantasma é o nome do cavalo, tá? E uma parada muito foda que esse filme faz É que não, não olhe E o cara tá olhando pra cima Então logo você espera que o bicho venha de cima Que o ET venha de cima Uma parada que ele faz que é muito o homem visível É que toda hora você pensa Caralho, tem alguma coisa lá em cima, tá ligado? Você fica tentando enxergar essa coisa lá em cima Qualquer coisa você fala Ih, caralho, tá lá em cima Fudeu, fudeu Tá lá É muito bem feito isso daí, véi Ó E é aquele esquema lá Que a gente já viu em outro filme de ET Quando o ET vem A energia acaba, tá ligado? Você fica Caralho, a energia acabou Mano, esse daqui no começo É uma cena de suspense De terror foda pra caralho, véi Eu acho que é muito foda essa cena aqui Calma aí, deixa eu dar um aumentado Pra vocês escutarem os sons Outra parada massa é que se você for assistir esse filme aqui esperando que vai aparecer Algum ET pela nossa cara Não vai As cenas de terror de jumpscare São mais pra comédia do filme Esse daqui é o cara da TI Que eu falei que é aficionado pro ET Nossa, essa cena aqui é o ponto de virada do filme, véi Aqui é quando o filme desencarrilha e faz a cacetada toda Quando você Puta que pariu Aqui é a primeira vez que você Logo nessa cena aqui É a primeira vez que você vai ver A criatura em si E você fica Caralho Tão fodido É muito louco, véi Ah, esse dali é um repórter trouxa pra caralho Que chega lá nos 40 segundos do segundo tempo E fala que queria ver a parada Toma no curso, fodeu Aquele ali é bem no comecinho daquela cena Olha lá, eu nem percebi Ah, essa daqui, ó Essa daqui eu pensava que era uma criatura maligna Uma coisa assim Mas não, uma pessoa Porque no começo mostra o macaco zaralhando uma galera Ah, essa daí é uma das últimas do macaco Ali o macaco que eu falei Mano, o trailer foi muito bem feito, véi Porque isso não faz sentido nenhum trailer com o que você vê, tá ligado? Foi pegado várias cenas empicotadas aí, véi Aquele ali que apareceu gritando Ali atrás É o diretor de cinema que eu falei Olha só, criatura Caralho Aqui, bicho Esse daqui é o final Esse daqui Mano, quando aparece essa cena aqui Você fala Cara Vou pagar de novo pra rever esse filme Que essa cena aqui é muito foda, maluco É quando, cara Essa cena aqui é magnífica Olha lá Essa sombra ali atrás Vindo aí a criatura, tá ligado? Porque a sinopse do filme é o que? Eles estão fodidos de grana Eles precisam de dinheiro Aí eles acham que eles estão sendo Vigiados por uma criatura alienígena O que que eles pensam? Vamos tentar Vamos tentar gravar ela e vender Porque a irmã dele chega e fala pra ele Ah, você ganha de 5 a 100k Vendendo uma boa filmagem ou foto de GT Eles falam Beleza, vamos tentar gravar Porque a gente gravando A gente consegue grana E sai da merda que a gente tá Aí, bicho Caralho, o trailer foi muito bem feito, velho Puta que pariu Vale muito Vale muito a pena assistir o filme, velho Você saca, né? Essa cena aqui, velho Você vai ficar de cara Eu fiquei boquiaberto nessa cena aqui, velho E tinha tempo que eu não ficava boquiaberto em um filme, tá? Fiquei, caralho Foda pra caralho Então, se você gostou do vídeo Deixa um gostinho aí Compartilha com seus amigos aí Recomendo muito assistir, ó Um beijo do Gordo Até a próxima Se inscreve lá